Você gosta de comer bem? E comer bem com qualidade? É claro que a sua resposta foi positiva para as duas perguntas. E é por isso que o Outlet está aqui na Taurus Grill Churrascaria. Taurus Grill Churrascaria, que tem mais de 20 anos de tradição e é a melhor churrascaria do tatuapé. Aqui na Taurus Grill tem o rodízio completo com mais de 23 tipos de carnes, 40 tipos de saladas, mais de 10 variedades de grelhados, além de sobremesas deliciosas. Se você não pode vir até a Taurus Grill, não tem problema. A Taurus Grill vai até você. Conheça o nosso delivery 2671-2022. Os nossos pratos servem 3 ou 4 pessoas. E tem também os pratos médios, que servem muito bem 2 pessoas. Não perde tempo, liga 2671-2022 ou acesse taurusgrill.com.br ou, claro, vem até aqui nos fazer uma visita. Taurus Grill Churrascaria, servindo qualidade para você. Taurus Grill Churrascaria, servindo qualidade para você.